Olá, seja bem-vindo. Você está no EXP com uma questão de linguagens e comigo, Cláudia Fumi. Vamos começar? Nós temos aqui um anúncio e a gente olha, né? A vontade é ler logo um par de sandálias. Todas choram. Todas choram. O erro de concordância impresso na sandália ao lado é proposital, viu? Uma estilista pegou carona no Twitter e, por extensão, nos bordões Todas Comemora e Todas Chora, muito usados na rede. Em versão rasteirinha, custa R$ 49,00. Então, nós temos aqui um anúncio interessante. Por quê? Porque ele destoa do que a gente está acostumado e, ao final, ele causa aqui uma surpresa. Mas vamos lá. Considerando-se os contextos de uso de Todas Chora. Contextos de uso. O que é isso aqui? Contextos de uso são as diferentes situações em que a gente pode ter algumas palavras ou expressões, tá? Então, vamos supor que a gente tenha uma palavra, tá? A palavra bolo. E a gente tem aqui contextos de uso diferentes. Então, uma pode ser comer bolo. E a gente sabe que aqui bolo é um alimento, tá? Posso dizer que eu levei um bolo no sentido de ser enganado, né? E posso dizer que nós vamos tomar bolo no sentido de levar aí um tapinha na mão. São contextos diferentes, tá? Só para a gente retomar aqui esse conteúdo de análise linguística. E aqui a gente tem contextos de uso de Todas Chora. Essa expressão é um exemplo de variante linguística. Então, voltando aqui, o que acontece com a variante linguística? Nós temos, basicamente, aquilo que a gente colocaria aí como diferenças, que são diferenças regionais, diferenças em relação a tempo, né? Diferenças em relação a classes sociais, aquilo que seriam as esferas sociais, tá? A gente tem as diferenças entre a linguagem culta e a linguagem coloquial. Aquilo que a gente utiliza em um determinado contexto ou em outro. Como você sabe, Todas aqui é plural e deveria ser Todas Choram. Mas é muito comum a gente ver as pessoas colocando o sujeito no plural e uma forma verbal no singular. É o caso aqui de Todas Comemora, tá? Que ele cita aqui no texto. Então, essa expressão Toda Chora é um exemplo de qual variação linguística. Nós vamos analisar aqui porque as formas de explicar isso aqui podem ser variadas. O que a gente vai localizar são os erros daquelas que a gente vai descartar. Então, o que eu vou usar no meu comando? Eu pego o... Essa expressão é um exemplo de variante linguística. E aí, esse variante linguística pode ser o meu destaque. Por quê? Porque você vai ver que as formas aqui, típica, usada, transposta, incompatível e condenável, estão todas associadas à variante linguística. Então, a gente começa sempre a partir daqui. Variante linguística típica de pessoas despreocupadas em seguir as regras de escrita. Olha, não exatamente essa palavra despreocupadas. Às vezes, até uma pessoa que fala todas chora, nem conhece essa possibilidade de colocar aqui o verbo no plural. Então, não seria um caso de despreocupação, tá? Letra A está errada. Letra B. Recomeçando aqui. Variante linguística usada como recurso para atrair a atenção de interlocutores e consumidores. Neste caso aqui, ou seja, considerando-se os contextos de uso. O uso aqui é o anúncio publicitário. Então, atrair a atenção de interlocutores e consumidores. Por quê? Porque ele diz todas chora, faz um link com o que estava ali sendo utilizado no Twitter e, ao mesmo tempo, já começa o anúncio dizendo assim, é proposital, viu? Ou seja, não é porque as pessoas não sabem a forma de acordo com a gramática. Usam propositalmente para fazer o link com o Twitter. Letra C. Aqui de novo. Variante linguística transposta de situações de interação típicas de ambientes rurais do interior do Brasil. Isso não é uma transposição e nem é de ambientes rurais na área urbana. Nós também temos essas questões. A gente vê, inclusive, as pessoas dizendo assim, acabou as aulas. É a mesma situação, olha. As aulas é o sujeito, então não deveria ser acabou, deveria ser acabaram as aulas. Ou então, as férias chegaram e não as férias chegou. Não é uma característica de ambiente rural. Letra D. Variante linguística incompatível com ambientes frequentados por usuários da norma padrão da língua. Olha, não é incompatível com usuários da norma padrão. Porque não existe essa ideia de incompatibilidade. Nós temos, inclusive, pessoas que são falantes que usam a oralidade, mas que escrevem utilizando a linguagem culta. Você, por exemplo, que conversa conosco com linguagem oral, mas que faz sua redação utilizando a norma culta. Então, incompatibilidade aqui, não. Letra E. Variante linguística condenável em produtos voltados para uma clientela exigente e interessada em novidades. Aqui também é um absurdo, porque é proposital esse todas chora, tá? E, ao mesmo tempo, a clientela pode ser exigente em relação aos produtos. E esse termo novidade, isso aqui pode até ser uma novidade. Não necessariamente é uma coisa antiga, uma coisa não novidade. Então, a letra E não condiz com a linha de raciocínio que a gente tem aqui. E tanto a letra D quanto a letra E, a gente pode chamar até de absurdas. Quatro questões aqui que a gente identificou como inadequadas para esse contexto de uso. E aqui o reconhecimento de que a intenção é atrair a atenção dos consumidores. Letra B, nossa resposta. Corre para a próxima questão, que aqui nós já esperamos você. É XP.